Olá minha gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez voltando aqui com o FNAF do 3 Porque tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 se não me engano E eu tô jogando o 3, que é o do Five Nights at Freddy's 3 No vídeo anterior eu completei a primeira e a segunda noite E de bônus também uma instrução do que tinha que fazer naquelas noites Pra seguir com o final bom, que aqui tem a parada do final bom também Assim como o final ruim Só que o esquema muda minha gente É um esquema totalmente diferente Pra esse vídeo eu não fiz nada a respeito do final bom Mas não se preocupem, no próximo vídeo com certeza eu vou fazer algo a respeito do final bom Vou mostrar o que tem que fazer Mas por enquanto vamos só concluir a noite E ir pro abraço né minha gente, ir pro abraço Com certeza o Springtrap vai estar mais difícil aqui É sempre assim galera FNAF com o decorrer das noites ele fica mais difícil FNAF Doom não é diferente Eu diria até que o FNAF Doom em certos aspectos Ele dá uma ideia de como seria esses games Se eles fossem no estilo de primeira pessoa, terceira pessoa Sabe? É isso aí cara Eu ia adorar se fosse assim oficialmente Mas não que eu odeie a gameplay oficial de FNAF Mas eu gosto também do estilo, esse estilo que o FNAF não traz Talvez se você tivesse a opção né, de poder escolher De qual maneira você quer jogar futuramente né Eu ia adorar, eu ia adorar isso Mas fazer o que? O mundo não é assim Pelo menos até o momento né Oh, mas vou falar viu Esses Phantoms são chatos aqui também Eles já são chatos lá no FNAF 3 Porque eles não te matam Eles só enchem o seu saco Por isso o Springtrap te matar Aqui é a mesma parada, eles são chatos Eeeh lasqueira Falando nisso, cadê o Springtrap? Cadê o homem ruim? Eu não virei ainda Eu só escutei os passos Eu não gosto disso Correr, correr, correr A pegada tá diferente Ah, mas tá travando pra caramba aqui a gameplay, meu deus do céu Que louco Springtrap Seja lá o que você estiver fazendo, para meu Vou ter que cortar muita coisa do vídeo Eu não quero ficar cortando toda hora Ah Beleza Agora tá tranquilo O Springtrap parou Mas que maravilha Ele tá atacado nessa noite Tá atacado pra cacete Pra cacete Pra cacete Mais do que eu imaginava Não sei se vou conseguir de primeira não, meu Não sei de mesmo De verdade Cara Tô chocado aqui Porque na noite 3 Nossa, parece que eu tô jogando outro jogo Springtrap era mó lento na noite passada Olha, e aqui ele tá super fast O que que tá acontecendo, né? Tem que ver se os áudios vão realmente funcionar Não sei se funciona contra ele não, aqui Eu não sei, cara Porque eu usei e ele não foi pra área que eu tava Ele não foi onde eu estava Sai, vaza daqui, chica Agora eu tô doido Você vai fazer isso quando me ver, cara? Sério mesmo? Tá bom Tá bom Você quer jogar sujo, né? Vamos lá Você acha que eu não aguento? Eu aguento, velho Eu aguento Eu aguento minhas porrada assim Você tá pesando o que? Você acha que eu nunca apanhei na vida, não? Ah, mas você tá de sacanagem Ah, me deixa trabalhar, filha da p*** Arrombados Estão achando que eu sou otário, né? Mas eu treinei muito já Eu não tô com paciência pra vocês, não Só me deixem que eu cluí a noite em paz Que ninguém sai ferido, tá? Tá bom? Bom, já tá registrado Noite 3 de FNAF DOOM Do terceiro jogo Do terceiro, do terceiro jogo É um desafio A altura De alguém que curte Sofrer Nas jogatinas Ah Já estou exausto Olha só pra isso Eu já estou exausto Me deixa em paz Ah, não adianta berrar comigo, não Não adianta berrar, não Não adianta Não adianta Ah Também estou berrando O que você acha disso? Ah Estou berrando também aqui Caramba Bicho chato Rapaz Como que foi de uma noite tranquila pra dois Pra um inferno na terra Cara Surreal A mudança Uma pequena mudança No Springtrap Da atitude dele Pode mudar a noite Caramba Ainda estou chocado Com isso E aí, vai continuar? Vai continuar Springtrap Vai continuar? Vai continuar? Talvez andar seja melhor Eu acho que ele começa a ficar atacado Quando eu corro Então eu acho que é melhor andar Ele para Meteoria E agora? Pronto, ele me viu Me viu Eu estou fugido Ah, filha da Gostou disso que eu fiz? Oh, Phantom Freddy Gostou? Hum? É pra segurizar A lanterna ainda em você Não está acontecendo nada Ele gritou do nada Gritou do nada Não, onde tu fuxi? Confesso que tomei um susto aqui com isso Caramba Até eu sem fazer absolutamente nada Ele começa a ficar atacadão Não tem jeito Tem que me movimentar Hello? Reutilizei os áudios Não sei se vai funcionar Rapaz, totalmente certo Já são 5 horas Falta muito pouco Falta muito, muito pouco Muito pouco mesmo Ai, nossa Meu Deus Eu acho que eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Não, não, não Sim, sim 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 Falta tão pouco Vamos lá A gente consegue Eu consigo Vamos lá Vocês entenderam Vamos lá Vamos lá Dá 6 horas 6 horas 6 horas 6 horas 6 horas 6 horas 6 horas, por favor Por favor, por favor Caramba Rapaziada, vou falar pra vocês Essa noite aqui é bem difícil Bem tensa Speaktrap tá atacado da maneira que você espera ver ele assim na noite 4 e na noite 5 Caramba meu, caramba Sabe, o cara que fez esse mod Vai pra casa, tá? Só falando aqui, na boa, tá? Sem raiva Só falando assim mesmo, calmamente Vai pra casa do c*** Bom, sem mais delongas Nossa, cara Ainda tô me recuperando a noite 3 Se a noite 3 já faz assim, imagina a noite 4 Mas vamos lá, bora pra noite 4 O que esperar disso, né, minha gente? O que esperar disso? O que esperar disso? Esse barulho que a Mengel faz um pulo, ele é de touch Cala a boca, Mengel! Cala a boca, ou então eu calo pra você, o que você acha, hein? Obrigado Meu Deus, a gangue toda tá aqui O que eu posso comentar aqui? Isso aqui já tá épico pra caramba, né? Épico pra caramba Épico e tenso, né? Irritante também É um misto de emoções, não é mesmo? Posso te dar um abraço? Eu já falei pra você, eu não quero abraço Sai! 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 Fui abusado aqui por eles Caceta Fui abusado aqui por eles identify! Tô! Tô! Lil! és! Testamento! Tô! Isn't it! Tô! Tô! Eu não consigo imaginar como que é a noite 5 aqui, meu deus Oh, noite complicada Que ta sendo essa, essa aqui ta pior que a 3 Essa foi complicada minha gente, oh louco do céu Parecia que eu tava naqueles filmes Suspaces ao extremo né Caramba Hi Tchau 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 Ah não, o Ze Abraço, sai daqui! Não, me deixa em paz! Não! 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 Me deixa em paz! Filha da p*** Uma eternidade depois Preciso focar aqui Senão eu não vou conseguir Não vou conseguir mesmo A Puppet me ferrou na última Noite, não é o último momento Naquele momento, né? Não vou deixar isso acontecer de novo Sai pra lá Ah, mas que vontade que eu tenho de te bater Meu Deus do céu Meu Deus do céu O inferno pelo menos está acabando Então Galera, isso aqui não é impossível não Mas caramba, velho Oh, de noite, complicada A noite de 5, então Meu Deus, me odeio Me odeio Não quero pensar nisso agora Eu quero passar longe Até eu conseguir editar Esse vídeo Eu vou passar longe Só vou jogar FNAF Doom 3 Quando eu terminar de editar esse vídeo Vem Vem Você não é o Bambambam Springtrap Vem, vem cá Quero ver se eu me pegar Vem cá, motherfucker Vem cá Quero ver Vem, vem, vem Vem É, ele veio Ele veio Ele veio Motherfucker veio Vamos lá Falta muito pouco Muito pouco mesmo Estou tão perto Da vitória O que eu falei? Hum? É isso aí, rapaziada Ah, olha só como ele parou Springtrap, springtrap É, até que parou De uma forma interessante Você nunca parou assim antes Olha aí A sua pele É Seus dentes Se bem que você está melhor agora Qual é a sua impressão minha? Enfim, galera Bom, eu vou ficando por aqui Agora Depois eu vou Gravar de novo Nessas noites Vou jogá-las novamente Pra conseguir o lado bom Que eu fiz a mesma coisa No vídeo passado, tá? Porque pra conseguir Os minigames Do Shadow Freddy Do Homem Ruim Destruindo os animatrônicos Você tem que Seguir as dicas Tudo certinho Pro lado bom Pro final bom Bom, até o próximo vídeo Vou editar agora pra vocês Fui Tchau 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 Tchau